a da aquele abraço galera para todos vocês que custam nosso canal galera não deixe de se escrever comentar compartilhar beleza olha quem tá aqui galera vou mostrar para você agora quem tá aqui ó aí rapaziada e aqui podem estar juntos aí ó rapaz aqui tem muito capim aqui hein aqui tem muito capim aqui ó rapaz por isso que eu trouxe para cá aqui tem muito capim aqui ó aí ó aqui galera eu soltar ele aqui ó eu soltar ele aqui aqui ó sal sal com preta mensal tem mim eu cheguei esses dias aqui eu fiz curinha não fiz curinha não que tem um bocado de coisa aqui ó capim aí ó é isso aí galera um abraço para a galera da sombração escura aí do piauí aquele abraço galera toma aqui ó galera o totezinho tá aqui ó ó aí tô lá ainda no piauí a cara desse boi aí ó boi vai encaminhando aqui mais eu aqui ó agora eu tô pra caminhar eu lascar com ele agora rapaz aí eu falei com o dentro aí agora não vai ter par mais não bicho não pode deixar aqui eu tenho uns compara pra plantar contigo entendeu mas tu acabou isso aí galera se escreva aí compartilha comentar entendeu tô aqui com esse boi aqui ó esse esse boi aqui pra ele já que ele não me dá trabalho aqui eu tô com um bocado de tem um bocado de capim aqui ó rapaz tu tá correndo correndo não mas tô caminhando entendeu caminhando toma aqui galera BR aqui ó subindo aí ó tentando de carro subindo aqui toma aqui ó ladrão e descendo aí ó também você já viu já eu passando aqui entendeu o boi chegou aqui na sexta-feira aqui ó como é que ele vai encaminhando aqui ó tô levando ele aqui no pé aqui de pé entendeu mas eu cheguei agora eu cheguei agora eu te fernizar falei o que é isso aí meu turma é isso aí de uma parada aí uns dois vídeos do que nós sem dourado sem você mandar a vida mandando aí se inscreve compartilha ajuda nós fortalecendo a funcionária eu espero que Estrolagem aí pra vocês, muitas trolagem engraçada Beleza? Tamo aqui junto E misturado na fé, beleza? Quando eu vim lá do pior internet, na estrada aí De um boi assim De um boi assim, dando para ser contigo Imago. Era não? Eu falei assim, não, se tá ali Mas eu ouvi dizer que tu tem um clone E o clone era quando teu não? É clone mesmo Eu tinha um clone da onde, não feito Porque tu tem um clone, então no caso esse boi era quando teu Eu falei assim, não, se tá ali Como é que era ele? O chifre dele era assim Meio banana, ou era pra cima O chifre dele, ou era assim de lado, assim, como é que era o chifre dele? Sim Aí nós vim, deixa eu te comprar aqui, mano Nós vim Aí Aí o ônibus quebrou lá, tem Mebrou ele, colocamos nas costas Pra poder me trajar ele Rapaz, isso é só conversa É só mentira, mas é isso aí, galera Não liga muito pra essa mentira desse doido aqui, não, viu Porque isso aqui é mentiroso